Em qualquer país civilizado, eu vi uma propaganda, acho que foi da... Essa propaganda do Maurício é de uma incensadez política. Então a propaganda, se não me engano, não é da ronda, é de uma pobreza franciscana. Em qualquer país civilizado, a população se une e manda e-mails, cartas, telegramas para as empresas patrocinadoras e dizem o seguinte, tira essa droga do ar porque nós não vamos mais comprar o seu produto. E no dia seguinte está fora do ar. Aqui nós achamos lindo. E eles continuam abusando. E nós continuamos cada vez mais na mão dos humanos. Os policiais estão amarrados. Não tem... Eles não têm apoio nenhum. Ganham um salário de fome. Você vê um Adriano ganhando 500, 800. Quem é o Adriano? Um reciclutivo, para ganhar 50 mil reais, ele precisa, olha, ele precisa falar uns 4 mil reais. Ele precisa saber nadar de conta com a gente extra, para ganhar 50 mil reais. Qualquer jogadorzinho ganha 50 mil reais. Qualquer pagodeiro ganha 50 mil reais, 100 mil reais. Qualquer moça que vai na televisão e mostra o bumbum, quanto maior o bumbum, mais alto é o salário. Nas Olimpíadas da educação, o Brasil só não ficou em último lugar, graças à Namíbia. Os nossos professores estão desmoralizados, desmotivados. A Tunísia. A Tunísia. Eu fiquei sabendo esses dias, que o imperador heroíno do Japão, ele só se curva diante de uma pessoa. De um professor. E no Brasil, o aluno está batendo na cara do professor. E o que é pior, muitos pais vão lá para proteger os filhos. Lamento que eu tenha me abrugado, mas olha, ou nós acordamos, ou não acordaremos. E eu tenho uma frase do Helio Ribeiro que eu costumo usar, porque eu acho interessante. Inteligentes no mundo, unidos, os imensis estão.